É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse, esse é a DJGS, mulher, sei que você gosta Mulher, mulher, sei que você gosta Era de noite, estava chovendo Todo mundo lá fora e a novinha lá dentro Desenrolei com ela Ela disse não dá não Que eu tô menstruada, é só um boquete do bom Então vem de boca e faz um boquete do bom 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 Era de noite, estava chovendo Todo mundo lá fora e a novinha lá dentro Desenrolei com ela, ela disse não dá não Que eu tô menstruada, é só um boquete do bom Então vem de boca e faz um boquete do bom Então vem de boca e faz um boquete do bom 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 Faz um boquete do bom